Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo-versário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas, um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! Nessa data querida Parabéns! Parabéns pra você! Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá! É bênção! É bênção! É bênção! É bênção! É bênção! É bênção! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro!